A gente chamou lá, a primeira etapa, tem 300 candidatos, eu sou 198, 198 área tal, então eu vou fazer o que, eu chego lá, tenho o documento, né, desculpa, já fiz o cartá, na sequência eu vou fazer a tese, fiz o cartá, o cartá é primeiro. Aí ele vai pedir a tese, eu vou jogar, vou fazer a combinação, ele vai falar agora, eu vou jogar, ele entra, eu jogo, terminou, aí ele movimenta, e agora vamos fazer o chão. Que é a próxima, não vai acontecer. Então eu posicionava o direito da mente, se tiver do lado esquerdo, não tem problema, não vai reprovar a frase, mas vamos ensinar direito, vamos trabalhar direito, né, se eu não sei o que vai acontecer, então eu espero que eu venha, no momento em que eu saio com o meu filho. Aí pediu, qual que é o primeiro que caiu? Que se agarrou. Aí que se agarrou, tem mais nada, tem que pedir pra ele, tem que acabar esse trabalho. E eu, pessoal, não é esse, é o Itália da Tese. E aí eu falei pra vocês, do lado de lá, ou do lado de lá, é que se agarrou. Mas essa é a posição do que? É assim que se faz no catame no catá, e essa é a base, esse é o trivão. O que a gente vai dizer é que se eu fizer do lado de lá, não está errado. Mas a partir do momento que eu tenho um trivão que se posiciona assim, eu não posso ser do lado de lá, porque eu não posso ser do lado de lá, porque eu não posso ser do lado de cá. Existe uma coerência. Mesmo que a perna é levantada, se eu fizer do lado de lá, você vai ser avaliado. Se eu estiver avaliado, eu vou ficar um ponto, um filhado no espão, porque já está em clube do lado de lá. Então é essa a explicação. Então, o que eu pedi pra ele virar do lado de lá? Pra mostrar a dor que você está fazendo. Então, quando você estuda, você tem condições ali, né? E se ele deitar, ou eu, ou eu não falo em nada, se ele deitar assim, ó, e eu dizer, a banca está aqui, ó. Porque eu estou valendo, a banca não vai me ler. Então, por exemplo, quando a gente vir, a gente já pede pra nem fazer. Não quer dizer que você está fazendo nada, a banca quer olhar, né? Se você fizer assim, não tem de conta. Então, se você examinar, estudar, um dia de exame é mais ou menos assim. É... Eu não falo em nada. E ninguém foi lá fazer exército. A gente foi lá fazer administração. E ninguém acabou com a sua interação. Mas é assim. E eu trabalho com a minha irmã. Fui chegar aqui. Você estudou? Não. Mas a minha mãe acendeu 440 a vela para o São Pedro, mas a gente serve. Porque lá é bom ter teste, é bom, mas se não estudar, se não. Bom, independente da banca, vamos trabalhar agora que seja fácil para visualizar. Já a gente estudar para ver, se quem estiver, se posiciona e essa banca lá agora vai nos estudar dentro. Então, ó, que é sargatando? A parte formal, pede pra partir, mas você pegou o braço, não soltar mais. Evitar fazer isso daqui. Não é de bom tom. Se você tem sargatando, você não vai ser provável que não vai vir. Mas sempre tratar com respeito. Falar o que eu estou dominando aqui. Dedão dentro da gola. E tira a cabeça da cana. No chão, é normal você colocar o dedo dentro da gola. Em pé, não. Porque esse sujeito tem machucado. E eu quero tirar a cabeça da cana, porque a cabeça apoiada é um ponto a mais de acordo que ele vai estar fazendo aqui. E prendo de duas maneiras. Com o braço, com a mão, com o braço. Meio termo. Vem pra lá e nem a cabeça abaixada. Essa é a posição. E ele tem que sentir a pressão em cima do peito dele. Isso é que é sargatando. E aí caracteriza essa pressão na cabeça. Quanto mais longe, pior a pressão. Não é tão grudado, gastando o quadro em cima dele lá. Não tem condição de que sargatando. Essa é a posição de que sargatando. Tudo bem? Então faço aqui sargatando e trabalho com a primeira coisa.